e aqui no da massa podcast já tô comendo já tá dando uma bocada aqui já tô dando uma bocada que tá comendo assim rápido velho a resenha hoje é daquele jeito resenha aqui ó e a qual a gente tá jogando bota no peito bolas para vida tá seja bem-vindo a mais um da massa podcast aí episódio 33 por aí por aí rapaziada você que não é inscrito se inscreve no canal ativa a notificação curte aí comenta se gostou do vídeo manda nos grupos né manda nos grupos para ajudar o trabalho né a galera do EAD a galera rapaziada não agora eu vou falar um negócio sério que vocês aqui temos uma quantidade muito boa de visualizações dos nossos vídeos certo mas a gente precisa de você inscrito rapaziada tem muita gente que assiste acompanha todo o nosso trabalho não tá inscrito ainda a gente poder monetizar o nosso canal que a gente precisa da galera se inscrevendo aí a gente bater mil inscritos nós vamos fazer até uma festa né que chamar a galera que mais a gente acompanha que o nosso trabalho não é isso que é isso vamos falar sobre os nossos parceiros rapaziada vamos falar aqui sobre seja barco bebidinha maravilhosa tradicionalíssima do litoral capixaba mate com limão e rum bota um gelinho raspas de limão fica uma maravilha estão bombando nas caloradas os caras estão bombando nas atléticas bares em toda grande vitória que os caras estão no bar Pimenta Carioca lá no Jardim da Penha os caras estão aqui no bar do Carioca na Praia da Costa e vários outros bares certo além do mato com limão e rum os caras tem a catuaba com açaí que eu vou servir para mim daqui a pouquinho para tomar que é uma maravilha é uma febre entre a molecada jovem queijo é isso é o barrilha também né o barrilha seja barco no Instagram tem o QR Code pode ir fica à vontade consulta os bairros que os caras tem gratuidade aí em Vitória e Vila Velha rapaziada é isso quem tá também é o Beto Vitória Beto Vitória eu tô com a camisa do Beto Vitória aqui está fardando a maior casa de apostas esportivas do Espírito Santo e a mais segura ó teve campeonato tá rolando um campeonato brasileiro fez uma fez ontem na Libertadores com certeza botei um dinheiro no meu galo e perdi né aí você deu mole confiei na Vitória então não faça igual o nosso amigo Ian aqui ó vai na boa faz uma fezinha final de semana tem mais oportunidade aí não pode apostar no clubista rapaziada se não quiser futebol tem surf tá rolando surf você bota um dinheiro no surf tá com arema tá com arema pode crer já tivemos aqui um atleta de surfista gigantesco tem também esportes eletrônicos corrida de galgos e novidade nova lá na Beto Vitória que é o quê cassino cassino dá para ganhar muito dinheiro roletinha também roletinha aqui será que eu botar o floquinho para correr nessa parada de galgos dá para ganhar um dinheiro não dá não cachorro cansado velho coroa que caga com a bunda para o alto é isso aí Beto Vitória ó vamos lá galerinha quer recorde na tela só escanear aí direto ganha uns 20 reais né se inscrevendo pelota massa também ganha 20 reais aí de crédito aí rapaziada toma ó não aposta com dinheiro do condomínio não aposta com dinheiro do aluguel e só aposta se tiver mais de 18 anos rapaziada é isso que tá com frio eu tava com fome mas eu não tô mais nem com frio nem com fome tá certo rapaziada vou falar com vocês sobre a chicago pizzarias mais uma vez os caras estão aqui com a gente essa pizza dos caras é pesado irmão parece uma torta quatro centímetros de recheio a famosa dip dish né queijo ó vou mostrar para vocês essa já é 10 e faixa aqui 10 e faixa aqui não tá massa rapaziada o que ele não tá aparecendo para você poder ver essa pizza aqui ó frango de ciado catupiry barbecue manjericão tá maluco velho vou pedir para você segurar só que você sente o peso que sente o peso desse trem aqui tem mais uma pizza aqui que o queijo já deu uma bocada já mordeu uns pedacinhos tem uma cebola roxa pimentão amarelo pimentão vermelho azeitona roxa chicago.pizzaria no Instagram ignora o QR Code que tá na tela o QR Code tá com o telefone antigo da queijo da chicago pizzaria os caras trocaram de número vai na descrição família demorou aqui na descrição do nosso vídeo tem um link com o contato certo para você bater ali ó e já ganha 10 porcento de desconto da chicago pizzaria na sua pizza e os caras entregam em toda grande vitória naquele cara está comendo mais um pedaço mano rapaziada nós fizemos duas vinhetas hoje duas entradas que já tá no terceiro pedaço ninguém comeu nem eu nem o convidado e o convidado nossa convidado é bola sabida é cracaço de bola carreira dos sonhos na Europa né queijo cara fez história em Portugal cara fez história na Espanha e também tem a história dele aqui no Brasil rapaziada nós estamos aqui com o Rossato lateral esquerdo meia esquerda ponte esquerda o que mais Rossato fala para nós para por aí senão joga em todas né bicho pelo lado esquerdo tá certo e aí queijo o cara é bola já viu jogar já correu atrás eu sei que você não não Rossato melhor zagueiro noventa não tá tá um fracasso de bola comentários ele achou tá jogando rossato seja bem-vindo aí o Tamás podcast vamos falar um pouquinho aí né sobre a sua trajetória no futebol a carreira na bola também fora dos gramados ali né exatamente rapaziada estão né dispensa apresentação né mas fala aí como é que surgiu Rossato no futebol aqui pelo pelo podcast né parabéns é bom eu comecei a jogar futebol é lá na glória onde fui criado né e tem lá no Cefinha na escolinha do Cefa que tinha maravilha joguei Copacazinha pelo Cefa e depois é foi para uma equipe chamada Banesh Ídolo né que ganhava tudo aqui na época e logo depois foi a da esportiva ferroviária no sub-17 Juventus você é que ano Rossato eu sou 77 77 quem tava com você nessa época da desportiva lá nossa geração é geração bem forte a Miquimba o Eldio Didinho a galera muito boa Jefferson e essa geração ganhou muita coisa aqui no estado né mas nós ganhamos a Taça Rio era o campeonato brasileiro sub-17 Juvenil único título que tem até hoje no estado a nível de bola e ganhamos sub-20 várias vezes três anos seguindo a nossa equipe era na geração forte geração forte muito forte muito forte e jogando pela desportiva já no profissional com idade de sub-20 né jogando pela série B desportiva e Ponte Preto jogo ao vivo pela Bandeirantes e viram jogar na época o Banca Xel me comprou e levou para o Botafogo maneiro caso o patrocinador que comprou aquela época podia as empresas podiam comprar o passe do jogador jogador né hoje mudou com o Mário Sérgio né faleceu não achar para conhecer dizem que esse cara era um craque né não ele jogou muito a bola jogou no meu galo meu pai fala muito dele craque né e ele é na época era o diretor Geraldo é o ele contratava ele me contratou e detalhe que eu não ia para o Botafogo ia para o Corinthians aí eu fui para o Botafogo o pessoal Botafogo viu o jogo né e eu Botafogo sai daqui na quarta-feira e já estreiei Grêmio e Botafogo no Olímpico na mesma semana já estreou na mesma semana 1 a 1 jogo de 1 a 1 chegou com moral então entrou jogando segundo tempo no caso o Bertois era o treinador é isso ele viu o jogo aqui da desportiva né ele falou quero que você joga igual e graças a Deus joguei bem joguei os 90 minutos eu de embora com 18 anos eu tinha 19 para 20 anos já era o último ano de juniores né pode crer é voltando indo e voltando rapidinho aqui você falou que foi o único último título né e o único título aí do da categoria de base assim a nível nacional foi o que vocês tiveram é você acha que hoje o que que falta assim para a nossa categoria de base ou até o nosso profissional é render mais assim como nível nacional igual vocês fizeram é porque na época era diferente na época era o seguinte a gente treinava a mesma forma que eles treinavam as equipes grandes hoje não já é diferente a categoria de base das equipes grandes já treinam de uma forma quase igual profissional e a gente não conseguiu acompanhar o Porto Vitória faz um grande trabalho aqui né eu acompanho um pouco é teve até um sub-17 ganhando Fortaleza se não me engano o jogo pela Copa eliminou mas logo depois perdeu para o Atlético é muito difícil se a gente não tiver é vou falando logo que o centro de treinamento de alto rendimento de alto rendimento a gente não vai chegar acompanhar os caras tudo no profissional tudo eles estão a nível muito se você acompanhar a gente tá bem atrás e não adianta se você não formar você forma jogador você forma atleta então se a gente não formar atletas a gente vai ficar para trás vai continuar na mesma isso exatamente e é caro né muito caro você você tocou eu além de ser caro o futebol se tornou muito caro tem tem em discussões com ele jogar discussão boa claro né o ex-jogador de antigamente né até da minha forma aqui na nossa época cara nossa época a gente correr sete quilômetros seis quilômetros agora tá correndo 14 quilômetros 12 quilômetros então aquele vou aquele volante da Croácia contra o Brasil tomou cigarrinho no Vechar Brozovic acabou o jogo com 15 quilômetros nas costas aí é hoje perdendo cinco quilos correndo 12 quilômetros hoje hoje o jogador é atleta então a gente fala do Espírito Santo eu que tô envolvido é além de estar muito caro a gente tem que formar atleta formar atleta e ter condições de trabalho porque no Brasil todo tem muito bons jogadores espalhados pelo talento a gente tem né se você captar e der condições de trabalho você pode ter certeza que a gente vai crescer muito senão a gente vai ficar nessa a gente vai acha que a gente tem aqui no Espírito Santo algum clube pelo menos na grande vitória preparado ou pensando nisso cara eu acho assim o Porto Vitória que eu não conheço eu não estou lá questão de gestão né questão de gestão aparenta tá um clube bem bem organizado né claro tem um poder financeiro maior eu posso dizer dizer porque eu não estou lá o Nova Venecia fazendo um grande trabalho eu acho que a desportiva minha desportiva se Deus quiser se tornando SAF vai ter um vai ser um clube bem competitivo mas ainda a gente não tá não tem como competir a gente não tem como competir a gente pode subir de uma série D para a série C pode eu acho que a gente não consegue avançar vai ser muito difícil mas só se estruturar muita por exemplo Vitória tá fazendo uma série D agora teve alguns resultados negativos mas tem uma boa equipe talvez com um trabalho melhor com tempo de trabalho poderia o Real já é um trabalho um pouco diferente o Real tem assim eu acho que o Real o Real já era para ter já poderia estar numa série C porque além de ele estar no lugar que ele tem o mercado da Bahia e o mercado de Minas ele poderia organizar que no interior é mais fácil você fazer um centro treinamento hoje na grande vitória além dos terrenos tá muito caro é difícil e é caro é caro entendeu por isso que as equipes do interior estão nova venécia é por isso né mas por isso o campo lá do nova venécia no meio do nada né só tem o campo é do do Real Noroeste onde o nova venécia treina não o treino de treino o estádio é mais necessidade onde eles treinam mesmo onde estão planejando né fazer um estádio lá no meio do nada pelas fotos não tem nada em volta velho pode crer provavelmente é mais barato mas ele tocou no assunto aí de sap né desportiva vazou é isso mesmo não a desportiva já vem no processo tem toda a documentação né não é o meu assunto mas claro tem um Gabriel que é o rapaz que participou da SAP do Botafogo do Fortaleza e do Azuris ele já tá lá dentro da desportiva já tem um tempo né e a desportiva tá com esse fez 60 anos por cima equipe bem jovem né fez 60 anos semana passada e o Gabriel anunciou isso né que e tá muito próximo aí de se Deus quiser virar uma safra de bola só fazendo a mudança para questão jurídica né mas já algum caminho por exemplo de captação de parceiros eu acho que tá muito próximo tá muito próximo mas não fala em valores ainda não fala em valores porque a desportiva como eu falei a desportiva tem um processo já já feito há muito tempo já vem na surdina há muito tempo com esse processo e está esperando bater o martelo a gente começou a falar dessa questão de gestão que a gente nem deixou você desenvolver a parte da sua carreira como jogador é a gente quer saber você falou que chegou no Botafogo com 19 para 20 anos quem era da sua época no Botafogo Botafogo tinha acabado de ser campeão carioca 97 gol do Dima lembra sim aí eu peguei aquela geração ali aqui aquele pessoal é Dimba Gonçalves de Jair Jorge Luiz sabe aquele cabeludo brasileiro e tudo Wagner goleiro isso goiano tentinho simval os cara te abraçaram bem lá muito cara fui muito bem recebido porra eu era um jogador mais novo e naquela época o brasileiro é brasileiro classificava oito oito equipes nós ficamos em nono cara quase que a gente classificou você ficou um ano só na Botafogo e fiquei um ano e alguma coisa só que 97 como Carlos Alberto Torres saiu final do campeonato 98 estava pouca oportunidade para jogadores jovens naquela época e eu tinha tava jogando com ele aí veio outro treinador grande treinador também Gilson Nunes aí preferiu jogadores um pouco mais experientes que era o Jefferson na época né lateral esquerdo e eu fiquei assim pouco sem espaço e participava ia nos jogos fomos campeão do Rio e São Paulo mas eu fiquei acabando ficando sem espaço e fui emprestado para Criciúma na época né e no Criciúma chegamos lá a gente tava liderando a série B do brasileiro teve problema de salários atrasados enfim mas eu joguei muito mais comum na época muito mais comum então a equipe até foi eliminado pela desportiva aquela época desportiva quase subiu é e aí eu saindo da da do Criciúma eu retornei ao Botafogo e meu contrato terminou a parceria também com o Excel e eu fui jogar no interior e eu fui jogar na portuguesa Santista era um clube muito tradicional ali de Santos né e era o nosso treinador era o Muricy Ramalho na época ó nós fizemos dois campeonatos paulistas muito bons cara e como na época o presidente era alguma coisa no Porto de Santos né ele comprou meu passe na época tinha um passe né e fiz dois campeonatos paulistas maravilhoso só que ele desistiu do futebol e eu fui para o Marília interior de São Paulo e fui jogar no timaço tinha uma palhinha perdigão Andrei e nós subimos era a dois nós subimos naquela época e eu fui negociado para o Nacional da Ilha da Madeira terra do Cristiano Ronaldo né minha avó é da Ilha da Madeira nascida lá é lugar maravilhoso cara pode crer eu nunca fui não é minha avó de lá é um lugar lindo lugar lindo e no Nacional da Ilha da Madeira eu fui muito bem né lá que você apareceu para o futebol mundial vamos falar assim porque eu fui duas vezes melhor lateral esquerda do campeonato uma equipe pequena entre aspas né e fui muito bem no primeiro ano não houve negociação com alguns algumas equipes e no ano seguinte a gente arrebentou ficamos em quarto lugar quase que a gente tem muito gol lá cara eu fiz gol tá eu fiz no primeiro ano sete gols e no segundo se eu não me engano 11 gols e muita assistência nós quase entramos na lateral né nós quase entramos na Champions cara ficamos em quarto com um time que não era preparado para isso no ano nós arrebentamos foi do ano 2003 2004 Adriano jogou um lousado brasileiro jogou até no Palmeiras foi vice-artilheiro com 19 gols foi 12 assistência né doce tá ruim será você jogava de lateral esquerda ali ou você jogava de extremo às vezes jogava de extremo o treinador era o pezeiro foi até treinador da Venezuela agora seleção da Venezuela e ele me colocava às vezes me colocava de extremo extremo é um ponto esquerda né que diz aqui no Brasil mas era lateral extremo e e dali eu fui para o Porto né foi muito bem o Porto me contratou né a gente tá falando que o off na pré-temporada Real Sociedade foi me comprou na mesma temporada que você chegou no Porto você saiu o Porto tinha acabado de ser campeão europeu né foi ali naquele naquele vestiário bagunçado que você teve Luiz Sabiano dinheiro deu para sentir o gostinho só de estar ali sentindo o fim da Champions que eu falei ah foi né você foi contratado com o José Mourinho então ele na época eu jogava no Nacional eu Paulo Assunção volante que jogou no Atlético de Madrid nós fomos vendidos para o Porto junto com Pepe que era do Marítimo rival do Nacional da Ilha da Madeira Pepe Zagueiro e nós fomos para o Porto e cara você chegar no clube que é ganhou tudo né porque ele ganhou a Liga Europa um ano ano anterior um ano anterior ganhou um campeonato português ganhou outro campeonato português ganhou assim então você chega nós fizemos a pré-temporada na Holanda e logo depois para Nova York você chega no lugar para ver o campeão europeu Nova York teve uma bagunça lá né Ah teve uma galera aqui assim um clube que é campeão não é um clube um Real Madrid o jogador quer ser negociado é a oportunidade dele se valorizar né então não foi um tava um pouco conturbado então não foi não foi muito legal a pré-temporada mas entendi cada um ali você dividiu ali o seu vestiário ali no Porto com Quaresma com Quaresma veio do Barcelona Carlos Alberto Diego Luiz Fabiano uma galera muito grandes jogadores né cara Vitor Bahia que era o goleiro vai o goleiro né Jorge Posso Capitão tem tem grupo de zap com essa rapaziada o jogador de futebol é muito estranho né você você vê no Instagram ele quase não fala e no grupo fala alguma outros não falam é mas a gente é cada um tem sua vida particular mas de vez em quando a gente se fala então tem alguma coisa específica desse dessa galera desse vestiário do Porto que você gosta de falar que chamou muita atenção uma bagunça um cara que fez uma quizumba um cara do que são caras polêmicos vamos falar a verdade Carlos Alberto era um cara polêmico e até hoje o Quaresma também é um cara muito o Quaresma já é um cara mais na dele no canto né um cara mais tranquilo ele fica mais no canto ele e ele tinha vindo assim como moeda de peso porque ele sai do esporte vai para o Barcelona e não foi bem no Barcelona e ele retorna na pré-temporada chegou um pouco um pouco acima do peso e tal mas é um jogador cara impressionante e outra treina muito trabalha muito é mesmo olha treina muito na dele mas é um cara um pouco você dá uma chegadinha no trem agora de reclamar é que essa é uma chegada e já fica achando um perdezinho caralho chupando bala é que faz isso é Pedro mas vamos chegar e já começa a reclamar mas tinha uns cara que pô coxinha eu quero caramba uma experiência volante né pô cara espetacular um jogador Maniche um grande jogador o Deco já tinha saído né o Deco saiu foi para o Barcelona naquela época naquela janela ali mesmo acho né foi naquela janela foi ele foi o Paulo Ferreira no lateral direito jogou no Chelsea sim eu lembro dele pô jogava muito também uma galera boa né os cara foram campeão de tudo na vez então você tá num vestiário como esse e você vê que alguns jogadores estão insatisfeitos querendo sair que é oportunidade deles você tá no Real Madrid campeão da Champions tranquilo você pode ver se o Porto foi campeão novamente depois de 2004 então é uma oportunidade única eu não tiro a razão dos caras e tinha muita proposta então não é um você chega no vestiário por lá e os cara mas foi a gente foi bem recebido porque a gente jogava contra os caras e os caras porra e os caras viam você não os caras porra eu lembro quando cheguei né os jogadores porra a gente queria você aqui e tal pode crer isso é legal duas vezes melhor lateral da da competição dois anos seguidos sete gols não sei quantas assistências quem não quer é nesse ano nacional graças a Deus eu falo por um ano maravilhoso em questão de premiações são individuais ou roçados e teve assim que mais ti a cara foi essas duas né porque eu jogava um time entre aspas pequeno né E você porra e o lateral do Benfica era da seleção grega o Nuno Valente titular da seleção portuguesa e o reserva eu esqueci o nome que é meu Deus que era reserva do do Duno Gomes na seleção porra você ser considerado melhor lateral esquerdo pois foi uma premiação maravilhosa né abriu porta eu lembro que eu a troféuzinho tudo levou para casa tem até hoje tem uma bonitona guardadinha né então isso pô te enche de orgulho né você acha que você teve essa sua passagem em Portugal foi melhor que a da Espanha se você acha que vão chegar na Espanha ainda eu eu só ainda disso eu quando eu recebi a proposta da Real Sociedad uma proposta muito boa financeira e eu sabia que o futebol ia acabar e você tem que o jogador ele tem que fazer a vida dele ali como você falou em relação aos caras do porto se destacaram querem ser vendidos da mesma forma você e eu e eu ouço para caramba nos pequenos aqui de São Paulo para chegar lá e hora e você falando primeiro eu fui contratado é tem uma premiação melhores campeonatos cabe o campeonato no domingo na segunda tem no cassino tal ou cara o presidente do porto já chegou já me cercou minha esposa brinca até hoje porque entramos na porta giratória ela foi para um lado eu fui para o outro cara me levaram lá para baixo o presidente do Nacional com o Jorge Mendes né que a gente na época ó tem essa proposta xx eu falei ó tá beleza e ele tá bom demais e tinha proposta também Atlético Madrid tinha muita proposta vai Leverkusen tinha muita proposta na mão entendeu aí você foi para que tinha a financeira melhor cara não é do lado também né e outra adaptação ao ao a Portugal né cara eu falei putz não vou para Alemanha talvez na Alemanha dinheiro pode ser um pouco melhor mas porra outra outra cultura né que eu tô adaptado por os cara me querem vieram aqui e eu tinha a melhor proposta é foi foi do Rennes da França da França financeiramente porque o treinador treinador do esporte em Portugal o tempo ele queria me contratar de qualquer jeito e foi uma proposta muito boa financeiramente aí eu falei putz e aí para o mais vai em França a língua é outra não e eu falei caraca e eu e o reino não é uma equipe de ponta na frente entendeu foi o porto é a equipe não vou para o porto só que chega no ponto cara foi muito bem na pré-temporada meu mês ali né cara quase um mês a gente foi eu lembro eu lembro que minha esposa cara nós alugamos o clube te dá um apartamento assim minha esposa ficou um pouco mais aqui em Vila Velha meu amor pré-temporada você vem e arruma um apartamento faz a mudança né coitada ela rapaz nós alugamos arrumou um apartamento legal ela já terminou de num dia eu terminei de arrumar apartamento falei ó acabei de ser eu fui vendido de novo não vamos para isso não cara vamos para Espanha foi isso que aconteceu eu acho que assim é a minha ida para a Real Sociedade foi muito boa porque financeiramente foi muito bom só que o clube já já passava com algumas o clube a Real Sociedade em si pagava muito bem só que eles estavam tendo problema já financeiro o país entendeu então a Real Sociedade começou a ter problema financeiro não com atraso de pagamento e tal e começou a ter alguns problemas também interno nossa equipe era um equipaça é Miquel Arteta que hoje é treinador do Arsenal Brabo jogava Nihat que era um turco eu lembro desse cara também Kovacevic Valeri Carpe Chave Alunce Kovacevic era atacante é um é um Sérvio eu lembro desse cara jogava muita bola pô não os cara a Real Sociedade um ano antes perdeu o campeonato espanhol por um ponto para o Real Madrid os galácticos né os galácticos é então era um timaço pô era um timaço nosso time era um timaço e cara não foi um ano muito legal até para mim não foi legal inclusive acabou o ano eu fui emprestado para o Braga né sim de Portugal e no Braga eu chego no Braga eu tava com problema de bursite eu fui operado e aí fiquei quase ali uns quatro meses parado mas só quando eu voltei voltei muito bem muito bem muito bem no Braga rapaz a gente quase entrou na chama ficamos em quarto também cara por um ponto a gente não entra e o Braga começou seu Braga sem treinamento de alto rendimento ou eu não queria voltar para Real Sociedade tinha mais um ano de contrato e o Koeman quando o Koeman era treinador do Benfica assumiu o PSV sim por aí quase negociando e a Real Sociedade não me vendeu não me vendeu cara e ele pediu para você voltar pediu aí chegou na Real Sociedade e foi um ano muito ruim dois anos ruim porque primeiro ano cheguei joguei muito no segundo ano do ano cara eu não tive assim os caras me seguraram você goela de troca e cara a gente foi muito mal cantar muito mal muito mal mesmo foi um ano horrível e a gente quase caiu e já foi qual ano dois mil e dois mil e seis para dois mil e sete cara o irmão horrível foi horrível ainda com janeiro chegou em janeiro eu pedi para ser emprestado fui jogar na União de Leiria equipe pequena e eu queria jogar e eu fui muito bem cheguei lá na União de Leiria foi muito bem a gente fez um bom campeonato e o Málaga me contratou resumindo você nasceu para jogar no futebol português então né sempre em Portugal tô aqui quando eu chego no Málaga cara eu fui muito bem também no Málaga aí no Málaga eu fui muito bem cara pô foi um ano maravilhoso no Málaga quem tava com você nessa época do Málaga cara foi o jogo foi antes do Málaga ficar endinheirado né foi antes foi uma equipe bem o treinador ele me viu jogando na Real Sociedal Muniz e contratou né pedi a minha contratação sim a gente voou a gente fez um maravilhoso pode crer Málaga eu tô no último ano do Málaga cara eu tive uma lesão na perna uma lesão rara eu fiquei quase um ano parado voltaram e eu tive poucas lesões como jogador de futebol profissional tive pouca lesão e eu tive uma lesão na perna fui operado rompi novamente e assim quase descartado ali na Espanha para jogar futebol eu fui jogar a segunda divisão no Salamanca que era um clube muito tradicional cara e graças a Deus eu consegui me recuperar isso foi bem lá nesse 42 jogos cara fiz quase todos eu achei quase aí só que chegou na Espanha só que chegou uma época na Espanha que aí chegou a crise mesmo na Europa e aí não valia mais a pena financeiramente eu falei eu já tava com 33 anos eu falei vai servir para o Brasil de volta aí eu vi o Brasil vim para parar agora jogar futebol eu tive um advogado que fez a minha transação para o Nacional dele na madeira pô vem jogar aqui no comercial de Ribeirão Preto lá cara gostei levar a minha família eu joguei um ano lá tem até uns golzinho seu no YouTube lá um monte de cabeça né você jogou de que lá de meia não lateral esquerda por fazer um monte de cabeça assim aí foi legal cara foi legal e Ribeirão Preto a cidade você gostava de meter gol eu deixei muita gente rico eu deixei com assistência eu tenho muita assistência na minha carreira graças a Deus eu brinco com Adriano Lozada ele tem mexe com gado lá metade do gol dele é seu né aí eu falo metade dessa fazenda cobrar os royalties dessa fazenda aí mas foi uma carreira muito legal cara muito legal a gente sofrida né porque todo mundo viu glamour da eu não fui jogador de futebol foi um atleta eu fui um atleta eu falo para todo mundo tem um filho que é jogador de futebol eu falo com ele cara tem que ser atleta você nunca se você não é o nosso cliente né eu falava não tomava álcool tá bom ano sem tomar nada nas férias estão nas férias eu vim ficar ali na quebrava na série nada me cuidava e cuidava muito cuidava também tomar uma cervejinha mas bem de leve pode faltar na cervejinha para reverrar claro fiz quando saída pôs e tal mas eu fui atleta cara fui atleta então hoje ainda mais eu falo jogador de futebol hoje você chegar eu brinco né se fosse hoje o nível que eu consegui jogar eu agradeço muito a Deus mas tava muito rico os caras ganham muito mais dinheiro milionário cara tem uma pergunta dessa na caixinha de pergunta lá hoje na sua época como jogador de futebol não dava ainda para ficar tão rico né a gente eu te falei consegui graças a Deus fazer a minha vida só tenho agradecer mas hoje os caras estão muito ricos você olha o cara ruim ficaram muito rico cara assim hoje pegar os clubes que você jogou tanto em Portugal quanto na Espanha porra os caras estão ganhando muito dinheiro hoje cara muito então ficando rico os clubes grandes eu fico de bobo eu como futebol eu brinco eu como eu vi um futebol você olha o jogador da base do Flamengo com 19 anos cara e os caras falando em valores caramba 30 50 mil é o cara de 20 anos 5 anos de contrato 5 ele ganhou 3 milhões de reais sim agora que já deve ter um patrocinadorzinho de roupa porra você não mais toque bicho você não mexe você não coloca a mão no bolso cara então por isso que hoje o jogador eu vejo aí os jogadores tem hora perdendo a cabeça cara e hoje qualquer bagre perde a cabeça rapidinho qualquer bagre não e outra você fica eu fico impressionado porque cara é muita grande é muito difícil esse cara porra vou em casa o cara não é porra eu ganho milhão de reais entendeu tá falando o moleque da base do Flamengo eu pego até o exemplo assim eu sou clubista para caralho qualquer oportunidade que eu tiver vou falar do Galo tá ligado eu falo sempre do Galo para pegar os jogadores do Atlético por exemplo o moleque que tava como lateral esquerdo enquanto a Arana tava lesionado o Rubens o moleque acabou de subir ele é meio campo mas como não tinha nenhum lateral para jogar botava um Rubens para jogar mano o moleque no primeiro contrato dele foi para 30 mil por mês ele recebe 30 mil quantos anos 20 anos mano o Rubens a torcida a loucura especificamente essa organizada amo Rubens e a o apelido carinhoso da Galo Cura para o Rubens é em Gus porque a Galo Cura flagra ele direto tomando a cachaça meu irmão na doiderada bebendo mas como o moleque dá a vida no do campo ele joga como se fosse um torcedor tá ligado dá carrinho se rasga no chão marcador mas na noite os cara encontra com ele direto só que não pega no pé dele porque porque ele dá vida mas isso isso vai mudar que não está falando eu fui atleta você falou fui atleta o cara que não foi atleta lá na frente vai se foder vai sentir o corpo vai cobrar ela vem a fatura exatamente então ele não consegue hoje rede social os cara querem fazer um bicho vão te pegar sim vão te pegar a torcida te cobrando aí é igual o moleque mesmo nós 20 anos batia jogava bola sábado de manhã sábado de tarde domingo de manhã domingo de tarde agora tem 30 anos 33 anos quer saber jogar bola não aguenta jogar 20 minutos fi exatamente a mesma coisa mas agora você pega essa essa molecada por exemplo eu falei do Rubens moleque de uma cidade de 8 mil habitantes ligado imagina do nada esse cara começa a ganhar 30 mil por mês e ele fala pô eu vou dormir para que ele chega no treino fala por caramba isso é muito complicado isso é muito complicado por isso que hoje tem muito é psicólogo trabalhando nos clubes entendeu porque virou um negócio cara impressionante impressionante você vê casos aí de nosso maior craque envolvido porque desculpa nem aí para porra nenhuma então cara é porque não tem talvez um exemplo familiar entendeu que você tem que ter a família hoje o garotinho tá jogando e o pai caraca esse moleque aí vai me dar dinheiro é o cara vende tudo para ir para o rio para ir para mim já bota o meu irmão deixa o garoto se divertir cara eu comecei a jogar bola com 11 12 anos cara porque a minha esposa até brinca fala assim cara porque o jogador de futebol ele não começa a jogar futebol com 20 anos é ele perde o final de semana sim os meus amigos eu lembro pô solidarga os moleque iria vir aqui para o libanês para uma festinha para blow up para assim na época eu também queria por meu tio jogo meu pai vai não depois do jogo você pode ir isso aí eu lembro por meu pai me cobrava entendeu então ele começa a trabalhar muito cedo sim é não a adolescência é o período crucial para o jogador então cara e eu fico tem hora que o pai pressiona você vai no jogo das colinas da base vai gritar vai gente que isso cara deixa o seu filho ele tem o depois do futebol tem tem o pós-futebol e aí e aí você vai cobrar tudo daquele garotinho cara deixa o garoto se divertir tem um pode ter um camarada que eu sou fã para mim é o melhor meio campo inglês dessa geração de 90 para cá que é o pós-futebol os coisas ele fala isso numa entrevista e as pessoas hoje cobram do moleque de 10 12 anos 13 anos e o moleque passa um monte de coisa de fundamento de não sei o que lá e os coisas não cara você tem que deixar o moleque de 12 anos driblar todo mundo entrar entrar no gol sozinho com a bola cara não deixa o moleque brincar você pode aprimorar pode aprimorar mas não cobrar como se fosse um jogador para a direita cara olha o nível que eu joguei pois é isso aí entendeu que porra desculpa que porra é essa que fica cobrando moleque eu treinava Cosme Eduardo para o meu treinador meu maior treinador Cosminho me enchia meu saco toca com a direita porra nem puxava o cara fiz mó golaço fui driblando por dentro por dentro joguei para a direita abriu eu falei agora vou eu tenho que chutar essa peguei o olho a bola juro a bola pegou no buraco pegou certo não quando ela abriu o olho ela foi lá na gaveta cara que golaço não para mim sei nem como é que foi chuta mais direito entendeu você pode aprimorar claro sim o fundamento é ótimo agora cara que se ele tem cara aquela característica ele não vai mudar exatamente tem coisa pode ver tem coisa que é do jogador o garoto ganhar velocidade entendeu esse trabalho de explosão e tá igual o júlio tava aí fazendo aqueles trabalhos ali pô isso é muito bom evitar lesão pô legal a gente não tinha isso na nossa era hoje tem muito agora você pegar um garotinho ali cara e pô não tem que o cara vende tudo aqui vai lá Flamengo um exemplo Ah vai morar lá não vai alojar garoto com 13 anos ela tem que pagar aluguel irmão chega um melhor os cara fazer assim tchau exatamente você vai fazer isso com seu filho filho cara ele tem que ser jogador na cabeça olha só que ele tem que ser jogador de futebol é você quer né nós brasileiros quem quer se tem essa mania se o cara é ruim de bola cara que que é isso cara parece que não serve para mais nada não é isso tem que parar com esse negócio eu acho bom eu vejo futebol assim eu vejo futebol assim por isso que eu não trabalho na base por isso e se eu trabalhar na base vai ter problema eu vou ter problema com o pai vou ter problema com o diretor que eu não aceito isso cara é bom é minha forma de ver futebol assim entendeu porque tem um ser humano ali pô e você viveu isso na pele né como jogador você tem um ser humano ali desde novo essa loucura mesmo né uma pressão do caralho e aí vem as lesões e tem a pressão psicológica em cima da lesão qualquer situação que acontece ele vai treinar em alto rendimento e quando você tem alto rendimento a lesão tá de força um moleque desse de botar 17 18 anos hoje né 17 18 anos se machucar ele fala fudeu não você é mais jogador de futebol é a idade tá cada dia hoje em dia 18 anos já tem que dar um profissional moleque machucar já era muito complicado eu acho que tem que rever um pouco isso aí principalmente os pais principalmente bota uma pressão em cima do moleque né o sonho é do pai né né o cara não jogou nada e por um garoto bom não a luta não cai longe do pé ele me aposentadoria cara não vingou né cara não vingou não jogou em lugar nenhum porra vou botar no meu moleque levando moleque de todo dia lá para nossa não viu meu filho meu filho tem quatro anos e aí a minha filha mais velha que tem oito ela faz futsal né e o meu filho aos três anos já vi a irmã de sete fazer futsal o professor falou não bota seu moleque para treinar aqui eu não recebo alunos de quatro anos ainda mas quando ele fizer quatro trás pô vem já me com três anos batia na bola tinha tempo de bola tinha um monte de coisa não faz ele aqui para brincar agora tá lá tá se divertindo aí você vê os moleque fica 10 minutos na fila para quando for a vez de dar um toque na bola o moleque tá lá se arrasgando cara tá no carrinho nada tá se divertindo mesmo a gente paga para o menino se divertir meu filho tem 22 anos ele forma agora psicologia e ele joga futebol hoje ele tá no capixaba jogou na desportiva ele só jogou aqui fez base lá no sol vive tal e eu falo com ele cara se dedica muito treina muito entendeu bom jogador eu falo com ele ó se você não jogar futebol pelo menos você já tem esse caminho isso aí ele tá se dedicando muito eu falo com ele cara eu futebol não é porque você faz tudo certo talvez é um cavalo não passou selado cara gente ou vai passar ainda agora imagina você igual aconteceu comigo eu estudei pouco e meu pai fala vai estudar cara estudar porque se eu não joga futebol tava na marcenaria até hoje mas vai ter marcenaria tava lá na marcenaria entendeu e eu falo com ele aproveita e ele aproveitou graças a Deus esse ano agora já forma já tem uma profissão entendeu eu falo com eu falo com ele cara senta o pau vai atrás de seus sonhos se não der certo se não der certo no futebol é claro tem que ter os caminhos aqui tá correndo atrás ainda 22 anos tá com futebol meu irmão não não basta só o talento os parentes tem que se alinhar meu irmão é às vezes porra tem um joelho que entra no caminho tem um empresário vagabundo que entra no caminho tem namorada tem namorada porra porra mas tem a namorada que acaba com carreira de crack porra eu acho assim que o empresário ele pode prejudicar agora falar assim aquele cara é ruim ele tem um empresário bom o empresário bom cara joga no Flamengo joga no Flamengo o cara é bom cara é bom o cara é bom alguma coisa ele tem ah não porque ele tem empresário bom você tá de brincadeira tem os caras que falam porra esse empresário do Pedrinho que tá na Atlético que era do Corinthians o empresário desse cara é bom hein velho porra o cara ganhando 1 milhão por mês no Atlético só jogou 20 jogos no ano porra o cara é da base da seleção brasileira não é o empresário que é bom o moleque é bom porra ele tava na Turquia né não ele foi pro ele foi pro Benfica do Benfica ele foi pro Shakhtar e agora tá no Galo isso aí foi jogador mas não tem como você falar que o cara desse é empresário ele é jogador porra tem o talento dele é muita coisa tem gente o que que tá no futebol que é pilantra é pilantra mesmo sim como tem empresário fora do futebol sim exatamente todo lugar agora falar que o cara pô o cara é só o cara ali não chama nada não pô o currículo do cara é Corinthians bem vindo cara é ruim como né e é novo ainda né velho acabou de jogar lá com o Galo inclusive tem mais um ano e jogando na Espanha a gente voltou já pro Brasil rápido não jogando na Espanha lá qual foi o jogo mais importante o mais difícil cara assim na Espanha eu falo que eu peguei uma geração massa de joguei contra joguei contra os Galácticos né como é que foi isso só que porra como eu te falei porra meu time tinha teta ou vá ser bicho nosso porra também era bom também é claro time dos cara melhor só que o treinador falava porra lembra que nós fomos jogar contra o Real Madrid o treinador chegou a gente na pré-eleição treinador vamos para cima dos caras eu falei do Alberto e ele pô ele me ajudou muito na adaptação tava lá sabe o que eu tava eu falava Luiz e ele falou que tipo dos caras os caras os caras tão vindo porra voando aí cara teve um lance que a gente tava empatando né com o Real Madrid aí a gente perdeu a bola cara aí os caras vieram no contratar a final e beca-se da Elisabetta gritou mexeu contra isso para tudo ele falou Guerreiro atrás e para trás que lá vem o sol para trás que a gente ia muito você tava preparado né cara você tava preparado então mas tinha coisa que não adiantava nem tá preparado né tem um gol do Real Madrid que os cara a página de futebol pipoca direto um toque na bola só um toque na bola já viu esse vídeo a bola vem lá o cara da esquerda aí o Nesterói escora de primeira para o cara e o Raul de primeira o Guti de primeira não sei o que é de primeira Cruz de primeira volta para o Nesterói tudo de primeira é impressionante a forma que o cara joga que é falso lento mesmo né falso lento porque ele acelera sim o Ronaldo cara quando arrancava só Deus caralho em Gaúcho foi um maior jogador que eu vi assim tem umas perguntas aqui você jogou contra o Ronaldo de Gaúcho no Barcelona joguei cara porra o nosso lateral direito da Real Sociedad é o Heitor López Recarte ele tem a seleção espanhola reserva do Michel Salgado jogava muito uma máquina cara aí a gente tava empatando até o jogo no Camp Nou ele era zero treinador porra caramba cara você tem que apertar mais o Ronaldinho aí ele ele era capitão ele treina ele levantou e falou mister tô tentando cara mas assim o Ronaldinho foi assim que eu vi assim fora assim anormal cara normal ele driblava ele driblava sem tocar na bola é impressionante não é bizarro não tem nada igual Ronaldinho eu assim peguei porra e o Barcelona do Guardiola para mim foi a maior equipe do mundo que eu vi jogar a maior equipe do cara você não chegou a enfrentar essa galera né não eu tava no Málaga só que eu tava lesionado na época e foi o começo do Guardiola caiu um Toró em Málaga e porra tava lesionado vendo o jogo ali a gente um a zero cara doido para dar um campo lameado meu irmão parou a chuva secou cara meteram três a bola rolou os caras fica mais 45 minutos de chuva aí para mim impressionante cara impressionante que que taca vagabundo cara é piada piada aí eu voltei de lesão mesmo tava no banco ainda nós tomamos cinco a um no Camp Nou porque o goleiro Valdez errou a bola jogou na pena era ruimzinho nosso time né os cara olhar os caras Daniel jogando de ponta os caras rodadas nessa época Daniel Alves era não cara é equipe assim fora assim fora do normal você fala assim porra impressionando não dá para ganhar dos caras qual dos dois foi o pior assim que você ficou contra não não por Barcelona tá doido Barcelona de 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 Guardiola foi foi melhor foi melhor que eu que você jogou contra é que não assim que eu vi pô fiquei no banco eu não consegui jogar voltando de lesão mas cara o Barcelona de Guardiola foi o melhor porque os Galácticos deixava você jogar ele jogava mais é eles jogavam na qualidade jogava e deixava jogar agora não do Guardiola e perdi a bola ela já pressionava e jogava tom 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 a sua focante porque já apertavam lá dentro né olha o gol cara depois até mando para vocês cara pô o gol o cara perde o Valdez vai sair jogando e ela joga no pé do nosso centroavante foi isso que a gente fez o gol e nosso time muito bom do Málaga a gente tava em quinto o quarto do Campeonato Espanhol é não a gente não viu a cor da bola eu fiz se encontrar eu ficar no treinador sentou e ficou não vou falar nada só não quero que ninguém machuque próximo jogo é tá compreendo uma tabela cara impressionante cara eu acredito que dessa de 90 para cá a gente não teve nenhum time nem parecido cara não teve por exemplo o sítio do Guardiola não é igual mano não é igual não é assim é um time é fortíssimo mas não é igual não é igual Barcelona é o maior treinador do mundo para mim ele mudou o futebol o Guardiola ele mudou o futebol ele mudou o futebol mudou o futebol ele reinventou ele criou uma parada que só ele consegue fazer você vai jogar contra o Guardiola não não na época eu cheguei na Espanha ele já já tava como treinador já da equipe B ele mudou o futebol é impressionante foi impressionante mesmo que ele no bairro o campeão no bairro é não mas ele não até ele até fez uns desenhos parecidos com o bairro eu acho até que aquele bairro era mais próximo do do Barcelona dele do que o sítio o sítio ele muda várias outras pessoas porque ele próprio se reinventou né o Guardiola tem essa coisa cada ano ele é uma coisa nova que ele queria ele tá defendendo um pouco melhor tá defendendo melhor ele tá defendendo um pouco que ele cara não defendia que ele fez esse ano que ele trouxe o Haaland coisa que ele nunca fez agora ele tá jogando com o centroavante tipo assim ele se reinventa e mantém uma loucura de jogo que só ele faz você viu a idade dos jogadores sim tudo jogador jovem já vendeu o o dos mais velhos vão sair o Barcelona ou é um pouquinho mais velho já vendeu e ele quer bicha impressionante sim é não ele foi o de Bruni tem jogado cada vez menos quando o Grosso tá indo tipo assim ele não quer é 31 velho né velho para equipe dele né impressionante ele mudou o futebol mundial ele mudou porque ninguém saia jogando igual porra nenhum treinador pegava tum ele não sai jogando e é impressionante você tava na Espanha na época que ele batia com o Mourinho ali né é que o Mourinho achava que tinha a mesma grandeza e tudo mais é o Mourinho já é já é já é assim quando eu cheguei no Porto cara os caras falaram cara o Mourinho defendia muito bem sim muito bem e ele sabe defender demais contra ataca impressionante então Mourinho faz isso cara muito muito bem ele conseguiu bater de frente ali na Inter de Milão lembra aquela aquela Champions eles tiraram né que foi e o Mourinho consegue fazer aquilo ali muito bem todo goleiro do Mourinho é melhor do mundo né é tipo toda hora então ele eu acho que eu acho que Mourinho chegou também não agora num patamar eu acho que ele não volta mais que ele não vai conseguir chegar lá em cima mais não porque também cara ele chegou o modelo de jogo dele é o mesmo ele não muda e assim eu sou fã dele eu acho que é um cara todo mundo vê ele um cara arrogante não é nada cara ele porra para você já viu um mês então né rapaz poucos dias não chegou ele defende ele defende o jogador treino do Mourinho começa nove horas dez e meia terminou você sai morto pode crer é uma é um minuto para beber água volta bom 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 mas é isso né chegar em casa 11 horas da manhã o jogo pode crer mas eu já vi entrevista de gente falando do Mourinho dizem que ele é um cara gigantesco cara ele consegue pegar um jogador chamado derlei fica eu lembro do time pequeno brasileiro cara esse cara ele voou voou no porto e pô ele tinha ele tem esse olhar entendeu o cara porra conhece né conhece é um conhecedor isso tudo muito para aquilo ali ele é filho de treinador né pai dele foi treinador também de futebol é não tem uma parada que muito assim não é todo mundo que acompanha futebol português mas a escola de treinadores portugueses é uma referência na Europa todo mundo sabe que é treinador português é o cara fez o Aldo Ferreira foi meu treinador no Braga veio para o Santos não deu certo eu creio que mais pela idade teve a ideia já é um grande treinador tá cara bom treinador taticamente muito bom e a gente enfrentou muito enfrentava Jorge Jesus lá a gente até brinca né o caso Alberto dá uma entrevista até polêmica do Jorge Jesus porque era um treinador normal Belenense Vitória de Guimarães sim então ele chega no Flamengo na minha opinião eu vendo o Flamengo de dele um dos melhores time que eu vi jogar também só que Jesus tem um negócio ele é seis meses tem data de validade trabalho ele é seis porque a equipe dele chega muito mal no final da temporada consegue fazer isso no Flamengo e vaza ele pode ver que lá no time que ele vai embora no próprio Benfica quando ele volta ele não vai bem vai para o Galo entendeu ele não ele ele tira tudo do jogador Marina que ele seis meses você pode ver que ele chega no Flamengo ele arrebenta entendeu aí é um cara um treinador que a gente eu enfrentei várias vezes lá mas era um treinador normal não era um treinador de ponta na época entendeu porque veio aqui né fez um trabalho do caralho eu falo com o Flamengo direto não é o time dele é impressionante não é que o jovem Jesus não é nem louco de voltar para o Flamengo eu acho que eu falo ele vai se queimar mas vai se queimar mano se ele voltar ele voltar não vai repetir vai tudo não é a cabeça que é o Brasil torcedor é sinistro é o Brasil treinador aqui é seis meses treinador Botafogo é muito bom está para ir embora também já é uma vai chegou o valor tá pedindo pelo valor dinheiro eles tinham rolado ligando mas esse cara ele tem bastante referência lá em Portugal se ele o cara é o Botafogo mantém porque ele teve uma fase muito ruim e o Botafogo lá foi no projeto não vamos ficar com cara não até o próprio próprio dono lá o John textor ele fala isso numa entrevista na França né quando ele tá numa coletiva pelo Lyon ele fala sobre isso porque eu chego no Botafogo eu trago o treinador português eu faço isso a torcida começa a pedir não porque esse treinador é ruim projeto ruim não sei o que eu mantive agora o Botafogo é do brasileiro já tem um mês estão falando Botafogo não vai aguentar bateu o Palmeiras lá dentro e se olha o time do Botafogo é bem intenso cara bem intenso eu joguei com o Abel treinador do Palmeiras no Braga com ele no Braga né eu lembro que ele jogou lateral direito ele era bom de bola fica muito bom forte forte fisicamente ele era Vitória de Guimarães eu li sobre isso que ele era um cara físico que tava marcador fisicamente auxiliar dele também jogava com a gente o Castanheira um carequinha que tava sempre jogava com a gente e essa personalidade que ele tem fora do campo ele era assim já no campo antigamente cara ele era um cara muito muito agressivo assim mas era um grande profissional grande profissional fala nesse negócio do agressivo a gente até trocou essa ideia no 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 off aqui aquela confusão lá no no Real Sociedade fala aí daquele camarada te deu umas porrada lá velho tava falando em off ali foi cara graças a Deus eu falo com o meu filho ó você quer ser jogador de futebol ou você quer passear lá na Espanha em Portugal você pode bater em qualquer clube falar que é meu filho que eles vão abrir a porta pra você e graças a Deus eu fiz uma carreira sempre tranquila sempre muito disciplinar e foi um lance que que cara tava nervoso e no treino cara vai tava no time reserva entre aspas ele sabia que não ia jogar o jogo contra o Barcelona sim e Barcelona de Ronaldinho já tinha Messi já né já tava já tava jogando já eu vou ver a bola dele ele virou o braço e o cotovelo aqui na meu rosto e quebrou meu rosto e eu fui falar com ele ele foi tá mais naquele lugar mandou para purar Falei cara criado na glória lá no ano vou aguentar esse nada lá dentro esse espanhol pra dentro cara do médio de altura acertei filho rapaz tem a foto lá você assim rapaz mas ele não me acertou ele me acertou foi cara eu fui operado e eu me dava e a gente se dava super bem como eu falei eu recebi que eu tava já bastante nem recebemos ele muito bem ele foi covarde ali entendeu só que eu poderia ter tomado com o meu lado e saindo porra mas sangue quente ali esquentou já não teve jeito multinha para os dois e já era fora do já pegou alguém de porrada que a gente tem porra de você cara eu eu nunca era moleque cartão amarelo já tomou vermelhinho tomei um vermelho quando jogava português Santista a bola entrando eu fiz uma defesa no Morumbi contra São Paulo igual o Soares na copa do mundo igual o Soares eu nunca nunca fui um cara assim graças a Deus jogava na bola na bola nunca tive problema com treinador com ninguém graças a Deus brigava no caso de Bruno Rabicó ele arrumava as brigas e a gente tinha que uma peia no Kleber Andrade antigo ainda contra o Cruzeirinho mano ele sozinho convidado que veio aqui em nós semana passada sozinho perdemos nos pênaltis os cara orando pô acabou orando ele foi lá no meio dos caras lá falou algum lance que teve durante o jogo começou a brigar com os caras sozinho sozinho aí depois né né nessa época ele era doiderada né aí a gente só brigava assim mesmo um puxava né você tinha que ajudar né velho pode crer sim vai deixar apanhar sozinho ali né pode crer queijo é e você tem contato assim com esses caras Ronaldo Ronaldinho como é que é na época que você jogou na Espanha assim eu vou ser brasileiro e tal eu tenho a foto eu tava querendo pô o Ronaldo era casado com a série lembra da comemoração ele faz 2 a 0 3 meses de casamento ele fez 2 a 0 e eu todo quando ele faz o segundo gol ele tá assim até tem uma foto da SPN eu tô do lado caralho bicho pô e a gente jogando bem cara tomamos 12 eu falei com o cara pô teve um lance o Gucci pega a bola caralho os nomes jogaram aí o Miguel Alonso era um volante que que é irmão do do chave Alonso e ele colocou ele como terceiro zagueiro eu falei cara não disputa velocidade com ele que ele vai te matar vai te engolir filha e ele era muito forte também o Miguel Alonso cara porra aí Ronaldo tá ali de morto né e o Gucci enfia ele nome e eu tô reclamando puta que pariu igual o sábio cara o sábio o sábio era assim eu sou o sábio é meu amigo pô a gente se dá super bem e o sábio é criador esportivo é o Flamengo vocês tem história até parecida né de clubes Espanha e tudo mais ele cara o sábio no Zaragoza o Zaragoza de o sábio é o Davi Vila Milito Timasso e a gente patando lá um a um e o sábio eu tava jogando ponto esquerdo de extremo eu falei para o lateral esquerdo muito bom nosso time era da seleção sub-20 da Espanha falei se liga que ele vai dar de morto aqui ele vai fazer o facão nas suas costas e aí o Luiz Alberto tava jogando pelo lado direito e cuidado e sabe ali de morto o cara é só viu toma tá rapaz sabe toma bicho a gente queria matar esse moleque cara e ele vai por aí a rave Garrido era muito amigo ele vai depois jogar no Manchester City né que começa na época de robinho e tal aquela galera e porra aí a gente falar puta que pariu o sábio o sábio era foda jogava muita bola sabe era craque de bola fica vendo uns vídeos na época que YouTube começou a fazer fama né porque passava noites e no último vídeo do sábio do Ronaldinho eu tive a oportunidade ele foi para Real Sociedad né tivemos junto lá porra era espetacular e tem uma amizade com ele até hoje vocês não se bateram aqui na desportiva mas não não é mais velho né da geração mais velha e ele saiu muito novo ele saiu com 14 quem sabe eu não eu fiz a base na desportiva né ele fez a base a base praticamente no Flamengo é um cara hora aqui do lado né a família aqui do lado eu joguei com o irmão dele com o Juninho né nós jogamos junto muito bom também pode crer o Juninho jogava muito também só que era destro né e por isso que não vingou igual né canhoto é sempre melhor né canhoto é sempre mais talentoso mas falando de ainda do futebol espanhol você falou que não é um cara de muito de dar porrada de brigar de ser agressivo nem como marcador você precisou marcar o Messi né o Messi jogava ali em cima de você o Messi o Messi é o seguinte ele vai te driblar várias vezes né qualquer momento se você se você for o treinador até ele falou olha o sato ele se você for dar o bote ele não meio campo ele vai passar por você rapidinho eu fazer o que você batia e voltava fingia pode crer aí jogava ele para o meio entendeu e eu contrai ele não tive muita assim dificuldade porque é mais novo também não não é porque ele ia comer a gente sempre dobrava a marcação né mas só que ganharam o jogo entendeu mas só que eu quero que ele vai te driblar mesmo esquece uma vez com ele só outra contra uma vez contra uma vez assim e não foi assim não tive muita dificuldade em marcar pode quando você tá preparado você tá preparado para enfrentar fala assim como que você para a gente é para a gente porque ele correr eu corria mais com esse correr mais que ele eu com certeza eu corria mais com esse então cara não tive assim muitas dificuldades entendeu mas é um cara assim é fora do normal um pontinho extremo pela direita que mais que causou preocupações que o cara eu sonhei com esse cara foi acordado né não consegui sair de garçola pode crer do Vila Real pode crer um lugar no meu trabalho ele era um time massa né porra que é um fogo lá Riquelme é porra esses caras só o nome fica lá né cara se aposentou semana de vez lá teve um jogo é Boca Júnior no Boca Júnior e seleção é eu vi não ouviu teve semana agora ele já mas ele já era dirigente do Boca como ele se aposentou tipo oficial também teve um jogo um jogo de peixe o que o rival do promete todo ano e não entrega né quando a gente não vai esse porra esse santi caçola cara ele conduzi a bola com a direita com a esquerda da mesma velocidade fala que esses caras aí são os jogadores e ele 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 pesa 30 quilos cara ele dá no bote driblava você dá no bote ele não roubei a bola ele ele chegou aí para o futebol inglês né jogou massa não né isso aí ele jogou no ar ele teve uma lesão e aí ele voltou para o Vila Real voltou é recentemente ele 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 teve uma lesão no torno do seu para a lesão até que deu uma ferida ele ficou muito tempo para eu lembro disso ele não quer e quando ele volta a jogar para o cara ele teve que voltar joga demais joga muito joga ainda não não ele aposentou ele já aposentou tem um tempo mas ele foi um jogador assim que eu tive puta que pariu e fechar o bolo ele aparecia cara ele driblava muito mas era assim impressionante cara em alta velocidade é um motorário cara é lento ele driblava puxava para a direita puxava para a esquerda e com a mesma velocidade com a mesma técnica né cara e jogador jogador assim que eu falo esse cara e era e era rivalidade real sociedade Vila Real ou muito na época são zonas diferentes da Espanha não muito não muito mas cara Vila Real cidade tamanho do Ibis pode crer é muito pequeno muito pequeno é 138 ali é eu sei que eu acho que a cidade tem 40 mil habitantes estágio tem 30 mil né vai toda a cidade de novo dia a cidade inteira dentro é a porra e impressionante os caras são agora voltaram novamente né também mas é uma equipe do marinho no amarelo muito difícil jogar quando o pato foi lá não tem porra nenhuma ele queria ter feito uns joguinhos lá o pato mas né ele jogou três meses lá São Paulo agora voltou São Paulo tá treinando tá lá foi na piada mas não vai para jogo nunca o pato no milan dava medo né tá cara esse cara vai você tava falando de Mourinho eu vi um vídeo ontem eu ver se já viram foi Inter contra Milan e era Mourinho contra Antelote é tipo essa entrada dos dois dos dois tem porra no pato é não não termina aí do outro era Zanetti Ibrahimovic futebol italiano é muito difícil jogar no futebol muito muita marcação uma coisa legal até te perguntar tem alguma liga que você queria ter jogado e não jogou cara eu quase tive para para jogar na na terra né duas vezes né duas vezes e eu tô tem um passaporte italiano né sim você só pode europeu ter jogado na seleção né sim eu não tive essa felicidade de jogar na seleção brasileira mas é quase que eu tive para duas vezes também essa geração era porra geração titular Roberto Carlos da Júnior Roberto Carlos Serginho do Milan Serginho né Roberto vem a minha geração Felipe Atiço Fábio Aurélio porra tá jogador foda não tem mais é jogava não tinha mais cara porra tinha jogador para cara muito muito bom o Serginho parece que ele não quis jogar pela seleção brasileira tem umas entrevistas não ele jogou ele jogou ele recusou eu vou continuar jogado demais cara jogando nossa e aí tem uma polêmica que rola tipo assim se ele quisesse de fato ser jogador da seleção brasileira ele teria ido para o penta e não o Júnior será que teria sido esse cara talvez não porque Filipão é tem isso né é por causa do Júnior jogava demais jogava demais cara jogava demais jogava demais o Júnior veio velho jogar no galo jogava como meia de camisa jogava de uma corria jogador sabe a história do Júnior foi muito engraçado o marcão conta né eu achei até muito engraçado que porra o Roberto Carlos sai do Palmeiras sim aí vem um cara lá da Bahia magro cabeçudo Roberto com aquelas pernas porra porra vem esse cara aí bicho aí o marcão fala cara esse cara jogou demais isso é muito legal o goleiro você fala né ele fala cara joga jogou muito a bola sim eu não né todo time que ele passou ele jogou muito cara no Parma também tem os lances dele porra é uma geração cara que eu não gosto de falar assim muito porra é uma geração que era incrível você falava assim cara quem botar se jogava ali para facilitar hoje em dia você olha o lateral da esquerda você não acha eu não gosto como ex-jogador eu não gosto muito de cornetar não é de cornetar de antigamente a técnica era maior que hoje é notório a gente com você ver o lateral esquerdo que é do Sevilha que tava no Manchester Teles né Alex Teles Alex Teles porra na nossa época desculpa era um jogador normal não jogaria não tô na briga para achar o lateral de esquerda não acho cara não acho que falar que o direito também tá não tá tá incrível cara incrível tá foda para lateral temos bons jogadores tem o do Flamengo é excelente muito bom excelente fora da ele jogou bem né fora da coisa jogador bom jogador muito bom jogador o próprio aquele que chegou no Fluminense que tá na na França aí o Henrique jogou até no Atlético de Madrid jogador também bom jogador mas cara temos bons jogadores jogadores o próprio Guilherme Arana mas não é mesmo não é o mesmo talento não é o mesmo talento é outro tipo de futebol na dúvida se caralho será que esse cara vai dar certo o futebol mudou tem depois a gente pega o meu clubismo de sempre Guilherme Arana é um jogador que é uma unanimidade que ele não é um bom jogador mas a forma de talento dele totalmente vem da época de vocês ele é um jogador muito mais sei lá como que eu posso qual palavra que eu posso botar aqui o botizado vamos falar assim os movimentos são muito repetitivos do Arana ele sempre dá certo é o que dá certo ele treina né hoje é mais também exatamente a assistência que ele deu ontem ele é muito bom jogador exatamente mas tipo assim não tem um refino não tem uma parada diferencial ele vai naquele que vai dar certo ele passa que ele ameaça passa de três cara como se fosse nada essa coisa cruza na porra do Igor como faz o gol hoje em dia tipo assim não é aquele cara por exemplo Marcelo quando surge no Fluminense do Real Madrid também é lateral diferente porque eu tô falando da passada né cara porra muito antes você colocava qualquer um para jogar assim o Zé Roberto quando jogava de lateral esquerdo jogava demais né monstro monstro eu acho que a gente nunca teve mais um em termos de volante né na seleção brasileira o volante como ele joga como ele jogava daquela Copa de 2006 para mim foi o melhor jogador jogou muito tem sombra de dúvida ele era volante e armava pô armava e finalizava o jogo era o cacauço 2006 foi o Pitarena né foi porra mas não marcava né é eu fico assim tem hora que eu falo pô os caras seleção de 94 pô seleção de 94 para ira matou os caras não jogava tão bem pô mas pô botou um esquema ali aqui que acabou com os caras entendeu e pessoal para 90 que eles são muito de 82 é de 82 cara que mudou meu irmão mas eu o treinador eu tinha que sete anos quando 82 então não assisti aí por você vai ser treinador porra os cara vou assistir todos os jogos eu quero ser tanto porra que jogava mas era uma mãe também defendendo não defendia cara até o primeiro do ano levava era assim era um bom índio só atacava e todos os jogadores eram craques né irmão cara todos eles queriam a bola para cima para fazer uma bicha aí para ser de bisa é uma Itália porra com tal do cara corria para cara não ser travante sim entendeu aí você fala assim pega um sistema que foi pensado é diferente ele era um era foda ele era foda tele pô mas a seleção de 82 me desculpe não defendia sim era só talento jogando não não dependia então pô eu eu gosto mais da seleção de 94 que defendia sair no contra-ataque com Bebeto e Romário e deu certo entendeu a de dois mil e dois mil e dois também porra sim dois mil e dois era um ferrolho toda hora bicho dois mil e seis erros era o quarteto mágico quem ia correr a melhor porra mas e aí quem defende quem defende quem corre pois é quem defende quem corre porra mas acabou né tipo seleção com talento futebol mudou né cara mundo a gente nós brasileiros tem aquele nossa melhor eu aí eu ainda acho que os melhores jogadores jogadores do mundo são brasileiro entendeu sim meu filho até falou e hoje na Premier League na Champions e não na Premier League tirando os ingleses o segundo a nacionalidade fazer o que mais é brasileiro então porra sim também tem ela é o Martinelli voando essa temporada no arce esse garoto é muito bom tá bom pra caralho 2001 ainda nossa tem jogador os aços né não tem muito evoluir ainda eu 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 acho cara que a gente precisa de um treinador o pobre um pouco mais praticamente seja melhor acho que tá na hora de vir um estrangeiro mesmo tá na hora fechou e por que não pode ser a galera tem que a gente tem muito esse negócio de quatro sempre deu certo com brasileiro porque precisa ser um estrangeiro que mania é essa porque não pode ser ainda mais agora que a nossa seleção só tem jogador europeu né então jogador vive eu vejo o negócio para o brasileiro ter a não não pode porque não pode ser a gente tem que evoluir cara sim a gente tem que provar até até pelo fato dos nossos treinadores não poderem operar na Europa né não tem a carteira certinha lá e atitude e atitude mudar um pouco atitude mudar um pouco acho que a seleção brasileira tem que vir um estrangeiro para falar assim meu irmão a revolucionar o bagulho aqui é x é sim se é o Neymar é muito bom acho que tem que mas a seleção não é sua você tem que se comportar como qualquer um entendeu aqui dentro não eu acho que tem que ser isso aí também porque se não será que CBF permitiria a gente não sabe né cara eu não sei mas depende do treinador eu não sei eu não sei mas o antelote é maior que o Neymar com certeza não é que é maior que o Neymar agora você vai botar agora você vai botar tipo assim por exemplo Ramon que tá de interino é não Ramon que tá de interino né mano se pai ele vai pensar mil vezes antes de falar alguma coisa para o Neymar ou cobrar alguma coisa a gente fala do Neymar porque assim eu acho que o Neymar joga demais nosso grande talento só que se ele não mudar o comportamento dele eu falo de tudo dane-se também não ele não é um profissional entendeu ele é um bom líder só pelo talento ele não vai ganhar ele já foi provado já tá ficando já foi provado as lesões estão vindo porque porque ele não se cuida atrás da outra pô ele não se cuida de vidro né mano ele não se cuida o corpo passa vem a fatura sim vem a fatura ele joga ele joga muito cara cara ele tem mais qualidade que o o Messi o Cristiano Ronaldo tecnicamente ele tem sim ele tem todos os recursos né mas ele tem que ser ele quer ser os cara fala porra Cristiano Ronaldo Ronaldo é um animal o mestre de treino você acha que aquelas arrancada do Messi é por causa dele porque ele treina muito cara e cuida treina muito então tem que parar com esse negócio arrancada do Neymar mesmo já o único período que serviu o Messi o Fanta Messi extra-campo foi com Neymar no Barcelona não existe o Messi extra-campo se não naquele período ali já não é uma parceria na brincadeira cara para de levar a vida na brincadeira chega chega mas eu acho que ele não vai conseguir parar de levar não 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 mas não para de jogar entendeu vai fazer outra coisa você vê mano porra vai para o estado é o rei de entretenimento eu não gosto de falar mas chega tá bicho é nojento sim é nojento se você pegar essa última semana a gente teve um recorte bizarro a gente pega nos últimos sete dias da família Neymar meu irmão parece que a gente tá no Kim Kardashian lá no dia o pai é preso no outro dia ele assumiu que traiu no outro leilão no outro dia a filha a irmã dele tá no podcast falando um monte de putaria o pai liga ao vivo para o podcast que eu não preciso saber aí veio aí veio o Richardson nosso capixaba aqui sim fala se não a 9 é minha da seleção cara e aí né tipo assim dá uma segurada meu irmão calma não é porque capixar porra adoro eu acho ele um grande jogador entendeu porra mas peraí cara a 9 azul que é a seguradinha depois tem prova primeiro volta volta a ser o que era quietinho ó quietinho vai jogar porque joga porra bom jogador eu acho ele foda aquele porra lhe incomoda o Richardson que chega na seleção brasileira ele começa a ter uma trajetória ele tá louco ele joga pela direita joga pela esquerda joga pelos retros é porque tá querendo a vaga porra eu quero a 9 a 9 você viu os amistosos quebrou horrível ele perdeu um pique sim ele perdeu o gol que ele cara a cara travou é travou que o zagueiro travou ele chega na seleção meu irmão ele voa sim vai já virou meme é isso que é foda já virou meme porra e a gente tá porque ele fica além de ser capixado é um jogador jogador isso é uma parada que meio que tipo entristece né a própria mídia inglesa já trata ele como uma pior não ele não jogou um gol de primeiro lá não ele fez no Everton não é muito bem eu acho que ele é muito bom jogador ele é muito bom eu acho que ele um cara que incomoda mas se ele não mudar esse negócio aí essa entrevista mesmo o treinador do Real Madrid se vir para seleção já vai olhar para a cara dele vai falar assim apesar que o o Ocelotti treinou ele né é o Ocelotti gosta dele gosta dele no Real Madrid duas temporadas atrás não é um cara jovem ainda né mas é isso a questão da postura né muda um pouco essa forma de pensar aí porque não essa temporada dele na Tottenham foi pavorosa em todos os sentidos tanto no campo quanto fora isso tem um ano tem um ano que você não vai bem tem um ano ruim sim mas o extra campo dele no Tottenham também foi ruim porque todos os comentários são vezes marretando ele confusão com o treinador lá o italiano Conte tá foi aí vem na seleção brasileira agora volta desse jeito né tipo a nova e lá tem Harry Kane e o song mete gol desembolado cara faz muito gol é aí a gente tem que tem que entender isso também né que eu tenho um momento do jogador e eu acho que a gente tem que ter um pouco mais humildade aqui é isso em relação à seleção para o papo pera aí porque os caras estão na nossa frente e tem porque não é a Argentina tinha uma seleção horrível horrível meu irmão e o cara veio e eu joguei muitas vezes contra ele eles jogavam na corunha rapaz os caras fizeram um esquema ali porra meu irmão os cara ganharam a copa e outra não não golear a França no primeiro tempo por um pouco que não quiseram isso aí mas o cara tiveram o que meu irmão vou correr deixa o Messi lá e um ajudando o outro entendeu pô isso que é legal sim e também tinha umas peças ali que era própria para isso né tipo aquele depois os cara que se dá e você fala uma cara se tem que foi para o livre para agora a gente jogava muito acho que os caras tava com o mesmo objeto jogar pelo resultado começaram o mapa a copa porra começaram tomando quase que é quase que não então eu acho que a tem que jogar bem tem que jogar bem só lembrar do quem ganha sim só lembrar do quem ganha eu falo isso na vida na vida fora do futebol só lembrar do quem ganha aqui a copa de 82 a copa de 2006 taca meu filho taca esquece e acabou tem que tirar o que é bom tem que tirar o que é bom beleza agora não tem que ser exemplo não hein sim não tem que ser exemplo não porque foi provado pode crer agora vou ganhar as perguntinhas então manda perguntinha aí eles vão comer a pizza não só eu comi pizza eu vou comer pizza aí tô contado lança perguntinha então aí deixa eu chegar nas perguntas enquanto isso vai rolar voltando aqui o futebol capixaba né e você ficou de treinador tá na frente da esportiva lá na diretoria mas também ficou como treinador né como é que foi para você cara uma experiência assim não esperava porque na esportiva foi a primeira vez como treinador em 2016 eu fui para ser gerente de futebol tomar conta de futebol e a gente tá fazendo um trabalho muito bom muito bom mesmo e aí tivemos alguns resultados treinador não ficou e dinheiro para mim descer a gente foi campeão tal mas eu acho que eu errei um pouco ali eu acho que era na série de era para ter voltado para ser gerente de futebol bom entendeu o pessoal não fica já tinha problema financeiro e tal e tá tudo bem aí a gente não conseguiu fazer uma série de também a gente pegou porra do volta redonda que era o campeão invicto e as pessoas não vi a gente conseguiu empatar lá perdemos aqui as pessoas não mas tudo bem e cara 2017 eu fico como treinador clube tava zero de dinheiro a gente assumiu não foi legal também e as vezes que eu voltei 21 foi mais para salvar e esse ano a gente tentou fazer um trabalho para fazer um time forte não tinha muita grana mas falar é melhor ter pouca grana e pagar em dia do que você prometeu uma coisa não pagar e acabou que uma pessoa que tava na diretoria que prometeu e não cumpriu aí tem problema de salário atrasado pô foi não foi legal mas a gente conseguiu manter a equipe quase que a gente conseguiu ali uma coisa é um desafio né galera galera não sabe mas futebol capixaba para manter salário é uma loucura é improvisação todo momento cara tem que ser criativo né o gestor tem tudo todo momento todo momento falta tudo eu falo futebol capixaba só vai à frente quando você fizer um planejamento é de alto nível é trazer profissionais de alto nível é um centro de treinamento de alto nível de formar um atleta para competir não vai não adianta você ter um puta estádio com o Kleber Andrade e você não tem um centro de treinamento de alto rendimento e tá muito caro cara você fazer o futebol e manter né caro é na época da copa é que formaram lá o gramado agora aquele campinho de trás já não já acabou e tava em 2016 cara tava uma uva a gente até os dois no estádio mesmo porque ele tem que ter manutenção então você só treina ali não tem como o campo vai ficar ruim e a desportiva tem um campo muito bom quando ele é cuidado ele fica muito bom mas só que a gente infelizmente aí cara e para cuidar do gramado é muito caro vocês não tem noção você cuidado um gramado cara e como que era para regar né para regar a água primeiro desportivo tem que comprar água aqui embaixo é mangue não tem água a água salobra não tem como fazer poço e tem que comprar água já fica muito caro cara vocês não tem noção pessoa que quer um gramado aquele gramado do cléber andrade e ali tem uma nascente eles usam a água da nascente né é no mínimo ali uns 50 mil reais por mês e no mínimo no para cuidar do gramado o resto do estágio né eu lembro que o botafogo fizemos um amistoso com o botafogo 2016 esportivo até ganhamos aqui no cléber andrade e eu lembro que eu conversando com o gerente né ele falou que custava o treino o gramado custava 70 mil reais por mês para treinar e não o onde o botafogo treinava na época o engenhão lá tá então cara futebol Botafogo tem dinheiro tem dinheiro 70 mil aí vem pra cá 50 mil como é que paga mas aí eu fico pensando tipo para você que viveu fora futebol espanhol futebol como que é a estrutura né é esse choque de realidade de choque de realidade os caras para você é doido cara todo mundo chega para mim porra minha família mesmo você é maluco cara pois é cara assim porque é que o futebol que assim eu sou eu adoro a desportiva né eu devo muita desportiva tudo bem que eu fui vendido deixei o dinheiro lá já entrou no caixa né ele entrou no caixa mas assim é é um choque se você for comparar não compara você fala assim pô é loucura sim foi lá na real sociedade tinha oito campos para treinar os caras falavam se vão treinar no um treinar no oitavo e o gramado tudo perfeito você ia de busão bater o último campo aí eu eu cara eu é desafio e eu gosto cara eu falo para você eu gosto eu acho que eu modéstia a parte eu acho que a gente entende um pouco daquilo ali que eu brigo pelos jogadores porque quem entra em campo jogadores diretoria a gente vai entrar em campo que não era eu não posso entrar mais em campo eu não posso entrar mais em campo agora é só 40 mais de 40 do panela ele joga aí cara pô é um choque assim bem mais cara a gente gosta daquilo ali eu tô como é como você falou aqui no off né tipo você se alimenta de futebol você come futebol né foi é gostoso é gostoso a gente tem muita dificuldade mas é gostoso e tomara que melhor eu falo para todo mundo eu falo até lá no esportivo tomara que chegue outra pessoa aí traga outro gerente de futebol consiga fazer eu vou eu vou ficar lá no estádio para pagar minha e vou torcer cara já viu bem o mesmo não porque porra porque não tá falando um exemplo que chegue uma empresa aqui que vire sabe igual Rio Branco agora eu torço cara pensar de ser rival mas eu tô aqui de certo projeto né um projeto que de certo porque vai levar as outras vezes exatamente entendeu vai levar se a gente tiver um sucesso aqui o futebol capixaba vai ficar então eu torço muito para isso para as pessoas o clube crescer porque lembra é isso perguntinha essa aqui eu quero entender qual é essa resenha não você pega as voltas do futebol você e carangueira e fazem uma bela dupla eu e caranga sempre ganho Rossato e caranga a gente brinca lá na em gaivotas né que a gente já viu gente jogar lá uma praça que tem ali na a nova gaivotas sim eu moro ali perto por cara aí ali é massa ali o ambiente é muito legal a quadrinha de areia ali agora é segunda e quarta né eu tô tem poucas vezes esse ano eu fui poucas vezes mas vocês deitam lá você o carangueira caranga joga demais caranga ele me carrega ó querem saber se você tem scout aí que aponta quantos gols você tem na carreira você tem isso aí eu não tenho cara não tem cara mas eu fiz gol tá e muito gol assim no chute você acha que fez não sei eu fiz muito gol de falta era um bom cobrador de falta todos os clubes que eu passei as bolas paradas eu bati pode crer você tinha seus golzinhos de falta então na tinha eu todos canteio pode crer tudo nacional então você deve ter feito mais ou a nacional lembra que eu falava por seu buraco ali quando a bola bate no buraco é só chutar para o gol que ela entra ele vai ser que está leva a bola para o buraco está nacional é na montanha em cima porra muito engraçado de hora que vinha neblina parava o jogo cara é coisa do futebol né cara muito era muito o pessoal sofria ali bicho uma estádio hoje tá reformado por antes era só um lance de arquibancada eu ouço né Ah foi cara lá em lance de arquibancada pegou um campeão com os 90 mil então né ou a bicha é muito grande cara muito grande já maracané agora não reformando reformando o estádio que mais me impressionou e foi do valência e a os estádios antigos são como torada né tem arena de torada é massa cara é muito é muito maneiro é muito por isso que eu perguntei tipo teveu a quantidade de pessoas que cabe num no estádio aqui pô a gente tem estado de 70 mil mas que só entram 60 a final está tudo 90 assim e é reto não e outro assim o nosso é o val né você vai em Málaga só torcedor do Málaga você vai em Sebastião só Real Sociedade você vai em Vila Real só Vila a Real cara é impressionante cara eles vivem o futebol espanhol acompanha o esses times ainda que você jogou tipo o Real Sociedade agora tá com aquele cubo lá mas teve aquele maluco que tá no ácido também é legal tem eles tem a cantera deles a base né que eu falo cantera que eles falam é muito forte é muito pode você ver que a maioria da base sim muito forte cara Real Sociedade tem uma base base Atlético de Bilbao que é igual tem uma base também e eles tem aquela parada né que a gente conversou o Atlético de Bilbao é só básico só básico e a Real Sociedade agora ela abriu antes da minha época era só estrangeiro ou básico cara que nasceu em Madrid não podia jogar na Real Sociedade era incrível cara é uma viagem essas caras do lado né você preferia jogar de lateral ou meia não lateral lateral esquerdo lateral sempre tá sempre porque eu tinha dificuldade de jogar de costas né é muito ruim e as vezes que eu jogava de extrema era para se arrebentar é marcar lateral corria demais bicho eu falava meu filho eu não jogava nada agora correr correr era comigo mesmo era impressionante na sua época os cara corria sete você já corria os doze quilômetros é não meus últimos jogos eu já fazia doze eu corria bem tem uma pergunta aqui que é a cara do queijo todo mundo que vem aqui não tá massa do dinheiro é a mesma coisa eu não vou nem perguntar isso ganhou um bom dinheiro na Europa na sua época não era tão bom ainda cara eu consegui graças a Deus ganhar um dinheiro para para fazer a minha vida entendeu conquistar as minhas coisas como eu falei se estivesse jogando hoje tá tava rico era uma mega cena por ano eu não agradeço não agradeço muito a Deus hoje hoje eu vivo do que eu construí eu não tô rico mas vivo bem graças a Deus futebol te deu que eu e minha família conseguiu eu consegui criar meus dois filhos né tô criando né ele tô com um ser verdade não é 22 a Clara vai fazer 18 né vai entrar com o cara já é é quase psicólogo na desportivo tá ganhando tá perdendo o quê dinheiro quem você cara a gente perde dinheiro mas ganha por ganhar o carinho o amor de tá ali não adianta você pediu para o futebol você já recebeu é a cara assim a desportiva um caso até complicado até a esposa da esporra porque a gente vive aí ela acabou sendo torcedora virou torcedora não minha família toda minha filha pode crer todo mundo cara e a ponta direita é mais difícil que marcou você já já falou do casola né e essas duas aqui são pica tá cara um time com jogadores que já jogou junto porra e vai ter o pior depois que você fez o adversário porque eu joguei junto vai ter que fazer essa montagem depois lá com certeza eu vou a cara ele vou voltar e goleiro mais pica goleiro mais pica jogou junto do seu lado do que te defendeu para o bravo cláudio bravo cláudio bravo chileno lá jogamos jogo na Real Sociedad pode crer foi para o City né o goleiro lateral direito Jesus Gomes do Málaga jogou no Atlético Madrid o zagueiro para deixar o Luiz Alberto ali pepe Luiz Alberto lateral esquerdo você não não vou me escalar não vai ser treinador vai ser treinador colocar o rabo Garrido eu sou treinador por volante Paulo Assunção o monstro Arteta Paulo só arteta e chave Alonso para mim qual vai ser um tanto volante qual vai ser a dupla ah não Paulo eu sou chave Alonso botar Arteta mais na frente pode crer e o 1-6 ou 2 não 1-6 fazia a trinca na frente é a 3-3 vamos lá pô centroavante chave Alonso Sávio putz deixa eu lembrar mais eu joguei com os cara poda aí bicho eu não tô lembrando do Brasil não a história da Europa quaresma Ricardo Quaresma como que ficou a trinca no ataque Quaresma Quaresma com você é com você vir com você vir sabe Pedro que massa se liga aí na rapaziada vai ter a escolha vai ficar aí a carinha de cada um agora vai ficar mais pico é ficar um time só com adversários que você já enfrentou vai ficar mais fácil não fica difícil para cá tem Galácticos tem Barcelona tem Riquelme porra tem jogador para caralho é porra bicho nunca ninguém fez essa pergunta legal a goleiro Dida e o Dida já começou a vida eu tenho história o Dida foi engraçado eu tava eu fui jogar Cruzeiro e Botafogo ele jogava no Cruzeiro e eu tava no banco entrei nesse jogo foi a gente tá vendo jogo 3 a 0 a gente 3 a 1 3 a 2 eu lanço até não sei se vocês vão achar aí no YouTube rapaz se eu faço uma jogada entro na área velho e jogo para para dentro da área assim sai o cara a cara com o Dida com a direita porra eu não tenho direita cara não tinha um buraquinho para te ajudar cara o Dida fez assim ó abriu os braços fechou o espaço tanto cara fechou o espaço tanto eu fechei o olho e peguei errado na bola a bola foi para para dentro da área até o França que jogou no Botafogo do Vasco é caprichado França foi fez o gol cara 3 a 3 3 a 3 a 3 aí eu queria ajudar o meu assistente assistente o Dida impressionante cara eu falava caraca meu irmão já começamos bem com o Dida lateral direito o capô 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 pepe carnaval carro roberto Carlos Toma volante é que o volante tem muito volante bom que eu joguei aí você falou brasileiro tá eu não carnavalho não eu vou botar a trinca ali do Barcelona que foi foda o busquete o que é essa e chave aí eu vou não aí eu vou calma eu vou falar que é Ronaldo e Zidane então é que essa seleção é igual a gente vai fazer a escalação das duas a favor e a contra os cara monta quem vai correr a pai é quem vai correr atrás pai não vai ter como os caras os caras não vão conseguir tomar a bola do pé do rivaldo que muita gente ficou de força a riquelme forlã esses cara já escalou sacou o mestre você jogou com o Cristiano Ronaldo cara eu joguei uma vez só mas eu 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 encontrei o Cristiano no escritório do Jorge alguma eu conheci o pai do Cristiano Ronaldo na madeira ele tinha teve problema com álcool né faleceu mas eu o Cristiano uma vez só quando ele tava no esporte nacional e foi na madeira no vinho na terra dele é bicho deu um drible lá foda naquela época ele gostava muito do dia é porque ele era mais jogador da lado né ele era jogador ele era jogador de jogada individual de assistência gostava de uma pedalada né muito bom mas pedalada quadrada né é peda lá me roubo robozão me roubozão Pedro Ticão tem que ter pergunta do Patrick Quarteletti Hugo Ticão que tá em Portugal já viu em Portugal pergunta para ele sobre potência que é o Braga porque muita gente fala do Porto do Benfica de esporte mas não se fala do Braga e é isso mas o Braga eu eu participei dessa transformação e o Braga hoje na minha época já tava a gente já era quarta potência ali né sim e o presidente também cara ele colou muito com Jorge Mendes ali fizeram muito negócio ele faz o que o Porto pega ele vai nos times pequeno pega os brasileiros vem aqui no Brasil cara e transforma o Braga tá muito bem tem um centro de treinamento cima da média e é um clube que tá muito bem a gente teve uma estádio do Braga a coisa mais linda ele é ele só entra as rochas é muita coisa mais linda cara o Braga então tá entre os cinco vamos falar assim de Portugal hoje hoje é assim a quarta potência cara a quarta potência é a quarta potência maneiro o Abel o Abel Ferreira saiu de lá pô sim saiu de lá como treinador também eu lembro ele começou acho que na base do Braga profissional tá pinto que levou ele tem uma leva de jogadores brasileiros que chegaram para o Braga não teve também cara o futebol português é muito brasileiro desconhecido Ah eu assim entre aspas cara quando eu tava no Marília acabou o campeonato paulista eu tive Santos Guarani muita equipe querendo me contratar aí ó e eu acertei graças a Deus porque tem muito jogador desconhecido que você vire e mexe né aí aparece um jogador desconhecido e tá arrebentando é tá brincando é que são bons jogadores e não tem oportunidade aqui no Brasil ou tá numa série C série B série D às vezes tem qualidade tá jogando na série A lá um clube que faz muito bem o Nacional da Ilha da Madeira o presidente ele é casado com uma brasileira se não me engano até caprichado ela ele vem muito aqui no Brasil vem muito contra dele aqui o cara em quem foi casado com o brasileiro tu já jogou contra o Sidorff e o Botafogo porque a mulher dele é é é não não joguei contra o Sidorff jogador Zassi tava na Itália né jogava muito é né porque ele sai do Real Madrid muito antes de você chegar é verdade é tem mais uma pergunta para o Ticão essa daqui ele mandou no no Zap não mandou no Instagram não pergunta para ele como que é ser reconhecido na Europa e aqui no Brasil não ser tão reconhecido assim é como eu te falei até normal né é até normal porque é não eu joguei no Botafogo que é um time grande né pouco tempo muito jovem e fui depois para Europa né e lá lá é bem mais reconhecido né sim e mais reconhecido a Portugal Espanha né e o capixaba valoriza o que assim você cara como atleta de nível internacional muitas quem conhece valoriza muito valoriza muito mas também pela postura né pela pessoa né acho que como te falei a gente não é obrigatório ser jogador de futebol forçar de futebol mas caráter ser humano né acho que isso aí a gente tem que ter em qualquer lugar graças a Deus eu fui bem criado e caráter a gente tem muito né se é uma pessoa sincera honesta eu tenho um parceiro meu ele é da portuguesa Santista lá ele é maluco mano com a torcida briosa lá eu joguei dois anos lá você jogou você tem saudade da galera você teve contato com a torcida que é muito legal né mudou muito né porque na minha época pô tinha grana cara sim pô eu lembro que eu cheguei lá os caras me botaram para botar uma eu tinha acabado de de casar viram cedo era apartamento maneira né pô aí sabe quem morava no eu morava no apartamento de um quarto mas muito bonitinho tem morar na cobertura o chorão do Charlie Brown porra maneiro a cara bicho eu tive um boa muito legal ele era apaixonado por futebol tanto na cidade Santos é uma cidade maravilhosa cara sim pô a minha esposa engravidou lá entendeu meu filho nasceu a gente tava indo para Portugal mas pô minha esposa engravidou eu tenho e eu não voltei em Santos cara eu tenho muita saudade de Santos assim mudou muita diretoria torcida os jogadores saíram todos na época né até porque você é time de menor expressão é jogador mas nós fizemos dois jogadores para paulista ali cara com o município é muito melhor hoje na porque na nossa região é que hoje é hoje depois caiu foi até a última divisão cara mas era um tipo é esse a gente falar quando batia ali dentro o estádio é bem acanhado era então é isso mesmo é uma quadra da vila que eu miro a Santos são dividindo em canais né e para jogar meu irmão a gente não perdi o jogo ali não o município eu era eu era um batedor de falda ele falava ó um escanteio a gente vai fazer o gol que era muito batia não dava esporro bicho nossa senhora você foi daquele estourado né cara eu eu chegava em casa perguntando minha esposa estressado porra o professor tá enchendo meu saco ele tira tudo do jogador pode crer cara eu tomava esporro no município na hora que eu chegava no estádio sem fazer nada vai me treinar hoje que não sei o que lá mas nunca me tirou do jogo sempre os 90 sempre os 90 me dava e acreditava né quando ele tava no São Caetano no Inter ele tentou me contra não no Inter eu vou me contratar lá em Portugal só que eu tava muito bem você tava voando lá se eu tava lá fora aí eu falei professor talvez você não tem a vida tá vendo aí e tal tá bom é um cara bom cara porque tinha muito isso do professor ligado 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 não ligado atualmente me ligou as duas vezes né eu tinha boa relação com ele ele era um cara legal fora do campo assim tomava gelada era um cara parece muito nele né agora tem gente dentro de campo aquele cara que cobra mas você tem uma resenha dele de treino do São Paulo e no treino do São Paulo e eles colacham os caras lá mas eu acho que não tava de treinador não mas mesmo assim sim ele tava será que ele é um cara que é um boa praça do caralho aí não é um cara que abraço só que ele tira tudo do jogador sim vocês se você não tiver paciência você se perde né não você vai para cima dele pode criar você vai você vai porra meu irmão você tá bonito né mas você sabe que que aquilo é dele sim ele quer tirar tudo de você e ele tinha quem conhece né ele tira o município foi um treinador aqui um dos treinadores que eu falo que ele praticamente talvez não não tinha nada de excepcional mas na intensidade era foi o treinador que mais se aproximou dos treinadores da Europa que eu tive pelo dele é muito intenso pode crer entendeu por isso que ele talvez ele teve essa esse sucesso todo sim e você analisar o a portuguesa Santista foi início da carreira dele como treinador ele já tinha um pouco mais de rodagem uma passagem pelo Botafogo Ribeirão Preto só que ele foi para China e o nosso diretor é o Tata e o Tata se tornou auxiliar dele naquele momento ali pode crer ele sai da Portuguesa Santista ele vai para o Náutico ele arrebenta no Náutico ele vem para São Caetano vai para o Inter ele faz um aí ele levou o Tata o Tata era o seu auxiliar e ficou a vida toda né até ele parar sim eu falei da Portuguesa Santista porque esse moleque me manda vídeo direto que ele empolgadaço com a torcida e parece muito com o futebol daqui pelos vídeos que ele me manda que a torcida é muito colada no time é muito apertadinho e tipo assim tem uma relação quase que pessoal entre torcida jogadores comissão diretores e todo mundo vive muito próximo a cara eu acho que o pessoal antigo pô eu tinha eles gostavam muito de minha torcida pode eu lembro que eu fui jogar contra o Marília contra o Portuguesa Santista cara pô você não pode me encontrar porra ele já não troca a camisa e tal muito legal foi muito legal criou identidade criou identidade você lembra dos nomes de torcida lá eu não lembro não lembro cara não eu pergunto maluco eu lembro que assim que era uma torcida muito apaixonada é muito apaixonada de mano é tipo é organizada fechadona mesmo gosto daqui velho tipo a da desportiva grande amor as duas também que a bag doiderada e dava gente no estádio cara pô dava gente no estádio que levava torcedor para caramba pode crer tem saudade cara eu tenho eu tenho muito eu eu falo com a minha esposa que a gente tem que voltar lá entendeu que é bom você voltar e reviver as coisas que você viveu do futebol né com certeza porque mudou muito né muitos anos né eu saí de lá não sabe para a rapaziada da brilhosa aí ó um abraço Portuguesa Santista saudade é isso que é isso é isso é isso porra eu ficar aqui mais umas quatro horas falando de futebol falando de seleção brasileira falando do galo né jogou contra o galo joguei torcida do caramba tá torcida do Atlético aqui no Brasil é uma das mais assim mais apaixonada né mas apaixonada pode crer é isso é isso meu irmão treinador treinador ele falou já né o Cosmin né foi o cara assim que eu agradeço muito o Cosmin confiou muito em mim entendeu e detalhe né ele foi meu treinador sub-15 aí depois sub-20 no profissional ele que me subiu para o profissional então pô eu tenho uma relação muito legal com o Cosmin um cara muito honesto é um cara que eu acho que ele poderia ter ido mais a nível nacional tá lembro Cosmin no Serra pegou ele ganhou uns três quatro campeonatos caprichado direto eu lembro que no Serra eu tava já tava fora o Cosmin o Serra pegou Caxias do Tite sim porra meteu três quatro aí depois ele tá vendo aí ó os caras e o Cosmin era muito bom treinador cara muito bom treinador eu gosto muito dele uma pessoa maravilhosa também né desses treinadores que você é a gente montou as duas seleções é que você jogou contra e a favor treinadores esse escalou como treinador de um mas qual treinador foi melhor e qual treinador foi muito bons treinadores cara mas assim falando futebol europeu eu tive um treinador no Málaga Juan Lopes Muniz o cara mudava o jogo de uma forma e sem expor assim cara o observador ele mudava tá expor da expor contra guardiola guardiola já falou do guardiola é o maior treinador que eu vi assim que fazia as coisas e impressionante e ele é uma com a perna mano é que nem os cara fala ou você não cara me cumprimentar assim no jogo mas normal é o difícil mas cara o que esse cara faz um futebol aí não tem como não ser né velho é mas eu eu acho que tem que valorizar os treinadores brasileiros também a gente é muito o treinador brasileiro é muito criticado que eu acho que deveria dar uma moral a mais o treinador brasileiro ele vive no meio de um furacão irmão não é 3 a 6 meses por exemplo o São Paulo ele chegou no Flamengo o cara tava 15 dias que ele ia em treato com a mãe querendo um saco de jogadores cara não engraçado que o Flamengo teve aquele período tipo assim só empatava com o São Paulo só empatava todo mundo pedindo a cabeça do São Paulo ganhou dois jogos um mês e meio sem perder no Brasil é loucura e tem que valorizar um pouco mais treinador brasileiro que não é assim é porque eles querem resultado já estão já estão criticando o Diniz assim não é o Diniz é pica mas o foda imagina você não classifica o que pega o Diniz é aquele ciclo né tipo assim que todo mundo fala que existe um ciclo ele começa bem para caralho aí e depois mantém depois cara cara olha né do Fluminense não é você lembra para tá tá brigando aí não e exatamente a minha opinião fez o atlete tem que tá brigando lá em cima também que tem um elenco melhor eu não senta folha do Atlético é mil vezes maior e se você pegar o momento de oscilação do Fluminense é quando teve as lesões o Keno saiu o Marcelo saiu Alex Kander saiu lesionou metade dos caras que eram pica no time não tem jeito planejamento do Botafogo para mim não é porque tá primeiro é muito fácil você falar um time tá primeiro mas é o melhor planejamento e os cara mantém segue ele a intensidade lá em cima e montou um time ali dentro do padrão que foi selecionado mesmo assim nós temos um teto nós vamos passar dele pode falar do Abel também cara o Abel do Palmeiras não vejo o Palmeiras com esse elenco todo não maluca o banco de reserva é só a base entendeu tá ligado eu não vejo o cara joga na intensidade dele na defesa dele que ele sabe que ele vai fazer o trabalho do treinador não deixou trabalhar tem que deixar trabalhar muito inteligente porque ele consegue ler o que que tá acontecendo no jogo trocar mudar a estratégia dele muito inteligente muda o jogo né treinador muda o jogo muda o jogo quando o cara sabe ser treinador né não é todo mundo que sabe tem cara que só entrega colete né queijo é isso aí Rosato brigadão aí por ter participado aí nosso rapaziada nós vamos colocar umas pizza aqui é estamos batendo papo não comemos eu vou comer eu vou comer não sei se você vai comer mas agradecer aí pela presença contando um pouquinho das histórias das experiências aí agradecer a presença e parabenizar pela carreira que você teve aí mano muito obrigado como a gente provavelmente todo mundo conhece mas muito legal o programa de vocês muito legal é muito legal essa interação e conversar por bater um papinho né muitas vezes os cara vem com aquelas perguntas de e pá quero não poder não sei o que é não fica à vontade eu acho que isso é muito legal eu eu que agradeço a você tamo junto obrigado obrigado aí parabéns tá bom valeu é isso aí rapaziadinha curtiu né curtiu essa resenha aí só deixa seu comentário segue deixa uns comentários aí deixa nos comentários comentários marco um jogador que você acha que é melhor do que os caras que o rossato escalou é escala aí escala aí escala aí você faz melhor bate frente tamo junto até semana que vem então valeu abraço agora eu vou comer